e prezados companheiros prezadas companheiras estimados estimados amigos e amigas que acompanhou aqui a rede da resistência ontem foi um dia muito duro para a democracia brasileira talvez um dos dias mais duros nesse último período eu confesso a vocês que em todos esses meus anos de parlamento eu jamais tinha assistido um processo tão intenso tão agudo de interferência do poder executivo numa eleição como esse processo que nós assistimos na eleição da Câmara dos Deputados a maneira como o governo agiu um processo escandaloso de distribuição de verbas e de cargos de chantagem de cooptação de parlamentares para que eles apoiassem o Arthur Lira não pode ser comparado com nada que a gente já tenha assistido nesse período recente né agora do meu ponto de vista o Arthur Lira fez questão no primeiro dia demonstrar ao Bolsonaro e demonstrar a essa coalizão esse consórcio de interesses que levou ele à presidência da Câmara resolveu mostrar e não deixar dúvidas que ele realmente está ali para fazer o serviço um serviço que for necessário para proteger os interesses do Bolsonaro e de todos aqueles que se articulam em torno dele o que aconteceu ontem à noite gente na Câmara dos Deputados é algo muito grave muito grave que anuncia um período tenebroso pela frente anuncia um período tenebroso né o Arthur Lira gente ele tomou posse e o regimento da Câmara o regimento da Câmara ele prevê o seguinte eleito o novo presidente ele toma posse e cabe ao novo presidente concluir o escrutínio e anunciar o resultado da eleição dos demais cargos da mesa ontem foi eleito presidente e na mesmo momento nós votamos no primeiro vice no segundo vice votamos no secretário primeiro secretário segundo secretário né muito bem ele assume a presidência e num ato absolutamente autoritário não regimental sem qualquer previsão legal ele anuncia que a eleição para os demais cargos estava anulada que a única eleição válida foi a dele e que a eleição de todos os demais cargos era nula o primeiro ato dele foi desfazer um ato do Rodrigo Maia e chamar uma nova eleição e chamar uma nova eleição para hoje chamar uma nova eleição para hoje de todos os demais cargos da mesa qual foi o argumento dele é importante a gente esclarecer isso foi que o sistema o sistema registrou que somente ao meio de seis minutos foi concluído o processo de inscrição do bloco prestem atenção nessa questão porque ela vai ser muito usada pelos bolsonaristas como argumento e é importante que vocês entendam essa questão quando os nove partidos ontem foram registrar o bloco simplesmente o sistema de informática da casa não rodava os nove partidos dentro do horário regimental quando foram fazer o protocolo e o protocolo durante a covid ele só funciona de maneira eletrônica todas as tentativas de acesso ao protocolo eletrônico elas não se completavam elas não se completavam e tudo isso foi documentado existem vários prints existem várias prints da tela contatos que foram feitos com a secretaria geral comunicações da secretaria geral de que havia um problema no sistema da informática da casa ontem pela manhã ontem pela manhã e mesmo assim nós conseguimos fazer a inscrição foi apresentada todas essas provas que demonstram que na realidade a responsabilidade pela 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 pelo horário em que se concluiu o processo de inscrição foi do sistema de informática não foi uma responsabilidade de ninguém além do sistema de informática da casa que não estava funcionando de maneira adequada esse assunto foi superado esse assunto foi resolvido a inscrição foi aceita os blocos foram formados a eleição aconteceu normalmente no momento de fazer a apuração o presidente da câmara anuncia que estava anulando a eleição eu já te ligo já te ligo dois minutos te ligo e um minuto eu vou ter que ir pra câmara nós saímos da câmara já de madrugada e a nossa assessoria jurídica trabalhou durante toda a madrugada os nove partidos políticos que foram excluídos ingressaram uma medida no supremo tribunal federal pedindo a anulação do ato do Arthur Lira e a imediata contagem dos votos percebam vocês a gravidade do que aconteceu o presidente da câmara assume tome posse e o primeiro ato dele é dizer a eleição para os demais cargos está anulada sequer foram contados os votos essa é uma dúvida inclusive que eu levantei ontem como a votação foi toda eletrônica será que ele apagou os votos sem apurar será que ele apagou os votos sem apurar foi um ato autoritário para mostrar olha gente vocês me apoiaram vocês me ajudaram eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui para fazer o serviço para fazer o serviço na prática o que ele fez ele não reconheceu o bloco da oposição a ele ele disse olha eu só reconheço o meu bloco o bloco de vocês não existe como o bloco de vocês não existe vocês não podem participar da eleição da casa enquanto bloco gente isso é totalmente ilegal isso é um ato autoritário isso é um ato de força jamais jamais nem nos nossos piores momentos eu assisti algo parecido e que anuncia o prenúncio de algo muito grave o prenúncio de uma situação muito delicada uma situação muito grave para a democracia para a democracia brasileira então apresados companheiros e companheiras o dia de hoje é um dia muito importante ele marcou uma nova eleição nós entramos com uma medida no Supremo Tribunal Federal ele deu um prazo até as 11 horas da manhã para que seja feito um novo cálculo da proporcionalidade um prazo até as 13 horas para que os partidos indiquem novos nomes para participar da eleição e marcou a eleição para as 16 horas nós temos várias decisões a tomar se vamos ou não na reunião no colégio de líderes como é que nós resolvemos essa questão durante o dia agora sem dúvida a democracia brasileira sofreu um duro golpe ontem e aqueles que insistiam em achar tanto faz tanto faz o Baleia Rossi e o Arthur Lira tanto faz são os mesmos que diziam tanto faz o Eduardo Cunha ou outro qualquer tanto faz não é tanto faz gente se enganam aqueles que acham que tanto faz se enganam aqueles que não entendem a necessidade de que a defesa da democracia a defesa da Constituição Federal a defesa do Estado Democrático de Direito seja uma pauta que a gente busque aliados na sociedade aliados na sociedade ou nós vamos criar no Brasil um movimento em defesa da Constituição em defesa da democracia meus amigos e minhas amigas o Arthur Lira não reconheceu o resultado da eleição e anulou imagine o Bolsonaro com esse discurso onde ele diz que não acredita na urna eletrônica se não tiver voto impresso ele não reconhece o resultado da eleição imagine o que essa gente será capaz de fazer diante de uma eventual derrota eleitoral se nós não criarmos no Brasil um movimento amplo suprapartidário de defesa da democracia de defesa do Estado Democrático de Direito de Defesa das Instituições que denuncie o autoritarismo que anuncie a escalada que a cada dia atinge de forma mais aguda o Estado Democrático do país lamentavelmente lamentavelmente nós perderemos qualquer possibilidade inclusive de convivermos no ambiente democrático no país no ambiente democrático do país o PT tem culpa nisso tudo não é o PT que tem culpa nisso tudo não gente quem tem culpa nisso é o Bolsonaro são os bolsonaristas são aqueles que votaram no 17 não me venham com esse discurso não me venham com esse discurso ah mas o PT o PT gente o PT se alguém do nosso campo popular tem culpa é quem foi passear em Paris não é quem estava na rua na luta tentando derrotar o bolsonarismo não me venham com esse papinho ah mas o PT tem culpa o PT tem culpa como assim o PT tem culpa o PT disputou a eleição foi para o segundo turno contra o Haddad tentou impedir a vitória do Bolsonaro a culpa é daqueles que votaram no Bolsonaro mesmo sabendo que estavam votando num fascista autoritário a culpa é daqueles que se omitiram na hora de somar força em torno da candidatura do Haddad para impedir a vitória do 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 Bolsonaro então não me venham com esse papo ah foi o PT não não foi o PT não foi o Bolsonaro e aqueles que se acovardaram uma parte das pessoas que votou no Bolsonaro para ficar de bem com a sua consciência diz não eu votei no Bolsonaro por culpa do PT não meu amigo votou no Bolsonaro pelo teu antipetismo votou pela tua covardia então não me venham com esse papo furado a culpa é do PT aí eu votei no Bolsonaro por culpa do PT assume teu papel assume tua responsabilidade tem a tua digital em tudo isso que o Brasil está vivendo tu tem responsabilidade direta no negacionismo num país que não tem vacina que já morreram mais de duzentos a vinte mil pessoas vocês tem responsabilidade direta por terem botado esse genocida criminoso e a família dele no Palácio do Planalto bom gente ó menos tá menos menos agora é a hora de defender a democracia de construir um amplo movimento no país para enfrentar essa realidade que está aí quem não curtiu pode curtir né eu sei que tu não é bolsonarista Rita de Cássia eu sei que tu não é bolsonarista eu estou dizendo que esse discurso de que a culpa é do PT não é um discurso os bolsonaristas não dizem isso eu sei que tu não é bolsonarista o que eu estou dizendo é que eu não concordo com esse discurso né não estou dizendo que tu é bolsonarista estou dizendo que eu não concordo com esse discurso a culpa é do PT esse é um discurso para uma turma que que tenta justificar o voto no Bolsonaro e uma outra turma que preferiu ir passear em Paris na hora que a gente mais precisou né é isso que eu quis dizer então não vamos aqui tentar tirar o foco daquilo que é o central é a necessidade do movimento amplo na sociedade em defesa da democracia em defesa do estado democrático de direito da nossa soberania e assim por diante né e é muito grave muito grave o que está acontecendo e nós temos que ter a noção dessa gravidade quem não compartilhou pode compartilhar quem não curtiu pode curtir faça a sua parte fortaleça a nossa rede que nós temos um dia muito cheio muito movimentado e eu vou estar o tempo inteiro mantendo vocês informados de tudo aquilo que estará acontecendo na Câmara dos Deputados e aí e aí